A frequência da troca de alguns itens do cercadinho do Paco. Elan que eu troco a cada dois dias, soft a cada quatro dias e o tapete higiênico chega a durar dez dias aqui no cercado. Essa mini forração absorve super bem o xixi que ele faz nessa área e chega a durar até quatro dias aqui no cercado. Os cantinhos do cercado são os locais favoritos do Paco fazer xixi, então sempre tem ali um mini retalho de soft ou um coxonete. Aí eu troco todo dia ou a cada dois dias. Tapetinho de microfibra não falta aqui no cercado, ele ajuda a manter a forração que tá embaixo limpa por mais tempo e eu troco a cada dois dias. Nas toquinhas, caminhas, redinhas e outros acessórios eu tenho sempre um mini retalho de soft que eu troco todos os dias. E eu também tenho algumas almofadinhas extras pras toquinhas que eu vou também trocando de tempos em tempos de acordo com a necessidade aqui. Lembrando que Paco não usa banheirinho, então ele faz xixi direto na forração e em alguns acessórios. Por isso que eu uso retalho de soft e vou trocando algumas coisas com mais frequência que outras.